um povo bom, vem comigo. Olha, a polícia militar de Lavras prendeu uma pessoa e apreendeu duas armas de fogo falsas. É arma farsa, mas olha só, parece ou não parece verdadeira? E também porções de cocaína. Ao ser questionado, o morador da casa assumiu e falou que as drogas ali, era o lógico dele, e as armas são réplicas. Já os outros abordados contaram que estava no local consumido.